Hello pessoal, bem-vindos a mais um momento de descobertas. Hoje vamos aprender sobre a biomassa. Biomassa é um material feito de substâncias naturais, de origem animal ou vegetal. Esse material pode ser utilizado como combustível orgânico para produzir energia quando acontece a combustão desses produtos. São exemplos de matérias orgânicas que podem ser ingredientes para a fabricação da biomassa. O bagaço de cana de açúcar, o milho, resíduos florestais, casca de arroz, carvão vegetal, excremento de animais, entre outros. Muitos ficam curiosos sobre a diferença entre o carvão vegetal e o carvão mineral. Qual dos dois vocês acham que agride menos o meio ambiente? O carvão vegetal é resultado da queima da biomassa que vem da madeira. Essa queima gera um material que é utilizado como fonte de energia. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais produz carvão vegetal em todo o mundo? Já o carvão mineral é o resultado de rochas sedimentares que são formadas pela decomposição de matérias orgânicas. Vocês lembram de estudos anteriores como as matérias orgânicas são decompostas? Pois é, esse é o combustível fóssil mais usado em todo o mundo. Mas, espere aí, vocês sabem o que é um combustível fóssil? Os combustíveis fósseis são fontes de energias poluentes. Além do carvão mineral, temos como exemplo de combustíveis fósseis, o petróleo e o gás natural. Infelizmente, esses combustíveis liberam gases poluentes no ar. Comparando com os combustíveis fósseis, com a biomassa, qual deles seria mais vantajoso? Podemos concluir que é a biomassa, pois é uma fonte de energia renovável e menos poluente. Por isso, não agride o meio ambiente. Vamos ver agora quais são as vantagens da biomassa. Ela é feita através de reaproveitamento dos resíduos que seriam descartados. Além da biomassa, temos outras fontes de energias limpas e renováveis, como a energia eólica, que é vinda dos ventos. A energia hidrelétrica, que é vindo da força das águas. E a energia solar, que é vinda do sol. Mesmo com tantas vantagens, o uso da biomassa deve acontecer com planejamento, para evitar o desmatamento. E, dessa forma, a perda dos nutrientes do solo, que ocasiona a erosão. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.